José Genuíno pôde ter acesso agora à alimentação, mas de acordo com o que o médico prescreveu e informaram que amanhã possivelmente uma delegação de deputados poderão visitá-lo Normalmente, quando os parlamentares como eu vêm visitar, os familiares podem estar juntos E também informaram que o dia de visita normal de familiares e outros é na quarta-feira, dia normal de visita É solicitado por seus advogados, José Terceu e D.T. Lúcio Soares, para que eles possam cumprir o semiaberto Neste local aqui de Brasília, onde eles poderão assim trabalhar durante o dia Permanecem à noite no local do semiaberto e retidos Mas com a possibilidade de, desde de manhã, saírem para trabalhar, permanecerem e inclusive até de realizarem um curso Por exemplo, se quiserem fazer um curso de pós-graduação à noite, isso poderão fazer E é isto que será tentado, mas é claro que esta é uma decisão do juiz que está responsável, portanto, pela custódia deles Também resolvi, quando cheguei no aeroporto, falar que será bom comprar alguns livros para dar para eles E eles gostaram Então, comprei cinco livros, ontem, eu sou a Malala, da Malala e o Céu O silêncio das montanhas de Calés de Proceína 1889, do Lauríncia Gomes O baú de lágrimas, da Nora Ballester E a guerra da independência dos Estados Unidos, do Richard Middleton O Genuíno disse que já leu o livro da Eu Sou Malala, que ele acha formidável Genuíno, guerreiro, do povo brasileiro Genuíno, guerreiro, do povo brasileiro